Sou Rosa Cruz e leio a Doutrina Espírita. Faça aí a perceber a realidade como se fosse um dado de 20 faces e corpos da Édra, onde apenas vemos uma ou duas faces do lado, estando as outras ocultas. Você tem razão. A bem da verdade, quando a gente diz ah, porque o Espiritismo vem e revela o que está em oculto, o que o Espiritismo revela que está em oculto? Uma pequenina ponta do véu. O Espiritismo veio e levantou uma ponta do véu e nos mostrou algumas coisas, mas nós temos ainda muitas coisas sem respostas. Nós temos muitas perguntas que nós ainda não conseguimos encontrar as respostas para elas, porque o nosso grau de compreensão espiritual não nos permite acessar. E quando a gente começa a enveredar por esse caminho, os próprios Espíritos dizem, não envereda por isso. Não vais encontrar resposta, não vais conseguir. Procura te ocupar da tua vida. É só ler a pergunta número 14 de O Livro dos Espíritos e a resposta dada pelos Espíritos, que mostram para nós, efetivamente, toda a dinâmica daquilo que nós ainda não conseguimos perceber. E os Espíritos nos remetem. Procura das coisas que se tocam mais de perto, que isso será mais útil do que procurar penetrar no que é impenetrável. Então, hoje, com a condição espiritual que nós estamos, a gente já consegue ler e entender muita coisa. Mas tem muita coisa que a gente não vê. Nesse Cosaedro que você fala, sim, a gente já conseguiu enxergar algumas faces, mas existe muita coisa que nós ainda não sabemos. muitos mistérios que nós ignoramos, muitos questionamentos, muitas perguntas que a gente não consegue encontrar a resposta. Mas, quando a gente investiga, os Espíritos dizem, cara, você ainda nem se reconciliou com seu irmão dentro de casa, você não conseguiu perdoar seus filhos nem sua esposa, você não vive bem com as pessoas, você guarda ódio e mágoa. Então, resolve isso primeiro. Isso é muito mais importante. Depois você vai investigar o universo, perguntar sobre as galáxias, sobre os outros mundos, a vida em outros planetas, o que aconteceu no início de tudo, de onde nós viemos de fato, como que se deu a chegada da vida orgânica na Terra. São tantas as perguntas que nós não temos respostas, que se nós formos querer investigar por essa via, nós muito provavelmente nos perderemos, porque iremos investigar nos labirintos da loucura de tentar entender o que não conhecemos. E nós nos perderemos dentro disso, terminando as nossas existências ainda egoístas, orgulhosos, ainda cheios de mágoa, vivendo de maneira horrível dentro do nosso lar e querendo investigar os segredos impenetráveis do universo. As outras faces do icosaedro virão depois. E aí, só para concluir essa minha resposta, existem alguns autores que falam que quando João, o evangelista, o último dos discípulos de Jesus, já estava bem velhinho, e ele visitava as igrejas cristãs, as pessoas diziam, olha, olha quem está conosco hoje, João, que conviveu com o mestre, chama ele para a tribuna, deixa ele pregar o evangelho hoje. Hoje ele vai arrebentar, porque a gente vai ouvir uma pregação de quem conviveu com Jesus. e João aceitava o convite e subia na tribuna. E ao chegar na tribuna, dizem os que assim escrevem, que ele subia na tribuna e dizia, meus filhinhos, amai-vos, e descia. Ficava todo mundo meio constrangido, chamavam no dia seguinte ele de novo, ele subia e repetia. E uma vez, depois de ele repetir, muitas vezes, essas três palavras, a pessoa que estava no comando do trabalho disse, o senhor conviveu com Jesus, o senhor viu tanta coisa aí, toda vez que a gente lhe chama, o senhor só diz isso, meus filhinhos, amai-vos, isso não tem assim um outro negócio assim para dizer para nós, porque a gente, poxa vida, espera tanto, o senhor está aqui, conviveu com ele, o senhor repete isso, tem como o senhor trazer uma coisa bacana, nova para a gente? Conta-se então, que João colocou a mão no ombro do seu interlocutor e olhou nos olhos dele e disse, o irmão já ama? de verdade? Depois que o irmão amar de verdade, a gente passa para a adição número dois, por enquanto, a gente vai trabalhar o amor, depois as outras coisas vêm. Então, é assim, nós estamos cheios de tantas carências do ponto de vista emocional e querendo contemplar todas as faces dessa sua figura tridimensional do icosaedro nas nossas mãos. é uma grande tarefa para o amanhã.